O futebol hoje, ele tá menos boleiro, tá muito mais sério, né? Muito mais profissional. É, muito mais científico. Muito mais científico, é, é. As pessoas falam isso, assim, com a chegada, com a implementação séria da análise de desempenho, mercado, principalmente mercado, né? Dados. Matou o olheiro? Não. Não? Não, o olheiro tá na captação. Onde é que tá o olheiro hoje, assim? Tá na captação. Porque a lenda urbana diz que o olheiro morreu. Não, o olheiro morreu porque agora esses centros de análise e pesquisa... Isso é outra coisa que eu critico muito no futebol. As pessoas querem que as coisas fiquem mais bonitas e tal, né? O olheiro, ele é importante, continua sendo importante e ele existe. Na realidade, ele é o captador, pô. Ele é o captador, é o olheiro. Antigamente, se colocava... Qual é a grande diferença que existe hoje pro que existia? Hoje, qualquer grande base do futebol tem uma metodologia implantada. E essa metodologia tem lá o perfil de jogador que você deseja, etc. Lá nas crianças, com 9, com 10 anos, com 11, 8 anos, é parte lúdica. Você vai ver o quê? O olhar é técnico, pô. Qual é a habilidade que esse menino tem com a bola? Relação com a bola. A relação com a bola. A partir daí, você vai evoluir outras características, outras valências nele. A física, a parte tática, etc. Isso vai ser dentro do clube. Mas, quando você olha o menino dessa idade, você tem que olhar a parte técnica dele. Isso é a principal questão. Qual é a grande diferença? Quando chega com 13, com 14, com 12 anos, talvez você tenha que ter um olhar mais específico, um olhar mais pra dentro da metodologia do clube, perfil do menino. Aí você já começa a olhar a parte de física, a parte atlética. Como é que fala? A parte atlética, morfológica. Morfológica. A parte morfológica, enfim. Você já começa a olhar pra isso. Esses olheiros, eles só têm que entender isso. Mais nada. Antigamente, se colocavam ex-jogadores como olheiros, e funcionava perfeitamente. Eu adoro, tá? Eu adoro ter captador que tenha jogado futebol. Adoro. Pra mim, é o melhor olhar. Como é a relação do captador com o clube hoje? Ele presta... Ele dialoga com quem dentro do clube? Com o gerente da base. É, com o gerente da base e com o coordenador de captação. E ele não é pago pelo... Não tem relação... Ele é pago pelo clube? É um funcionário do clube. Pode não ser também. O clube pode ser terceirizado. Pode ser terceirizado. Então, o olheiro foi personalizado. É isso. Antigamente, o olheiro era amador e hoje o olheiro é personal. Ele era do clube também, né? Hoje, a gente usa um termo, né? Que, assim, o olheiro, na verdade, nada mais é do que quem avalia no local, avalia em loco. Hoje, a gente tem várias ferramentas, vários processos de análise de desempenho, análise de mercado, que trazem esse referencial, trazem esse perfil. Mas, de alguma forma, alguém tem que chegar depois e ver no lugar, ver no dia a dia. Não tem. Agora, é isso aí. Você não tem ferramenta para controlar isso. Você tem que ter alguém que tenha experiência. O grande lance está nesse olheiro. Além desse feeling que ele tem, ele entender o que o clube quer e o que ele tem. O que ele precisa, no caso, né? É tipo assim, eu estou lá observando. Eu tenho que ter um olhar para quê? Porque eu tenho um atacante de lado que eu necessito com essa capacidade de jogar de dentro para fora, de fora para dentro, de buscar o fundo, de fazer um jogo apoiado, de acelerar com a bola no pé, de ser um cara que tem uma boa aceleração sem bola, mas eu consigo jogar essa bola projetada, lançada para ele. E aí você tentar trazer ele para um senso, assim, além do olhar da capacidade do jogo, da necessidade do clube. Tem no clube, assim, não tem. Porque ele pode olhar um que se destaca muito, mas aquilo não é necessário. Se ele traz mais um do que já tem lá, ele tira o espaço de investimento no outro. E é tudo contabilizado. É isso. Curtiu esse corte? Então se inscreva no canal. O Sorresenha é o podcast que traz as melhores histórias e com a sua inscrição o nosso conteúdo vai chegar para mais pessoas. Não custa nada. Na essa moral, é só clicar aqui e se inscrever.